Ele vai comitê-lo, é se comitê-lo, só sei o que o ano tem pra dar, já que o ano com certeza foi uma das maiores bostas que já aconteceu nesses últimos anos, esse 2022 foi autêntico lixo, mas temos o melhor que é sempre as retrospectivas de nós podemos ver como é que esse ano realmente foi uma bela bosta. E hoje nós estamos aqui para reagir a retrospectiva animada do Felipe Castanhar, que é com certeza aquela das mais esperadas e já virou tradição aqui no nosso canal em nós reagirmos a essa retrospectiva animada. Então vai descendo um bocado a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, relembrando que além dessa retrospectiva temos a 2022 em uma música que será lançada pelo Lucas Inutilismo no dia 31, que também faremos aqui a reação. Então fiquem atentos que eu também tenho uma novidade muito boa para vocês, é só vocês estarem sempre atentos, se inscreverem no canal e sem mais de longa vamos reagir a essa retrospectiva animada do Felipe Castanhar, bora! Tchau, tchau! Sou abafurrada Anitta bateu envolvendo Ok Então No Van Gogh No Van Gogh Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho Um fã Roberto Calou Tanta besteira O Monarque falou Quase acabar com flor E Meme do Bil Deixa o famoso mostil Será que o Caio irá dividir Me dá conta quando sair Vou Em pleno Em pleno 2022 E a E a E a E a E a E 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 Contribuição Incluindo cursos de animação para você aprender a fazer uma animação estilo anime igual a essa da retrospectiva de qualquer lugar do mundo. Conto com a comunidade brasileira para alavancar esse projeto que só irá acontecer com a ajuda de vocês. É isso, obrigado por mais um ano aqui comigo. Assista as últimas retrospectivas aqui. Feliz ano novo. Um beijo. Tchau. Não, sério. Castanhara e castanhara cada ano que passa ele me mata. Retrospectiva animada e pá. É o ícone. É mesmo um ícone, uma maravilha. Mil e uma referências em cada frame tem uma referência nova. Teve de tudo. Teve o compilado do ano inteiro. Ali dentro. Desde as coisas que mais aconteceram no mundo inteiro e as coisas que muito fizeram sucesso no Brasil. Magnificamente, magnífico. Sim, senhor. E utilizou a música do Harry Styles, que com certeza foi uma das maiores loucuras do ano. Todo mundo curtiu muito. Possa. Estarão te amo, jura. Vai, desse lugar até inscreva-se no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Traga mais amigos aqui para se inscrever no canal e se preparem. Que ainda temos a retrospectiva do Lucas Inutilismo, que pela primeira vez desde os últimos dois anos ele não participou dessa vez. Porque também tem a retrospectiva dele que sairá no dia 31 que nós também vamos reagir. Mas também dia 31, eu prometo, vai sair uma novidade aqui no canal. Então fique atento. Se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo. Ativa o sino das notificações para que assim que sair esta novidade, você seja um dos primeiros a assistir. Então deixa, se inscreva, deixa o teu like, compartilha o vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei. Tchau.